O partido ADI provou que vai ganhar as eleições legislativas autárquicas e regional do dia 12 de outubro com maioria absoluta. No primeiro dia de campanha, o ADI fez um grande comício de vitória na cidade de São Tomé. A avenida Giovanni foi pequena para acolher milhares de apoiantes e simpatizantes do ADI. Eu estou cansado, eu peço ao povo Santo Mestre que dá viva a sua salvada, que você vá vencer com maioria absoluta, para o nosso governo, nosso Santo Mestre ir para cima, para melhor. Vamos continuar a trabalhar. E para aqueles que pensaram que o ADI acabou, está enganado. A população eufórica reclama a degradação do nível de vida e o poder de compra que baixou durante o governo da Troika, formado pelo MLSTP-PSD, PCD e MDF-MPL. Nossa Rousa era 13,5 milhão. Eu, quando o secretário estava no poder, eu tive economia, como o Pablo, economia de 10 milhões. 10 milhões. A Rousa era 13,5 milhão. Tudo era barato. Eles querem matar tal povo, querem sacrificar-nos. Eles sabem muito bem que o país está amado. Sobastovada veio, ousaram a fazer coisa muito bem. Começou a melhorar o país de uma tal forma muito legal. E eles decidiram por si dar baixo ao seu governo. Neste primeiro grande comício, o que o povo mais queria saber era o dia e a hora da chegada ao país do líder do ADI. Onde está a barato, a o povo mais queria saber. Em ambiente de festa e certeza na vitória, Levi Nazaré, secretário-geral do ODI, apelou ao povo de São Tomé e Príncipe para dar uma maioria absoluta ao partido liderado por Patrício Trovoada. É preciso maioria absoluta. Se nós não tivermos maioria absoluta, nada vai mudar. Vai continuar tudo como está. Todos esses partidos pequenos estão a surgir para impedir a maioria absoluta do ODI. Não caiam nisso. Todos eles estão juntos contra o ODI. Por isso, toda a gente votar no ODI. Um adosso! Um adosso! Perante uma enorme moldura humana, pintada de azul e amarelo, o secretário-geral do ODI anunciou a data e a hora do tão esperado regresso do líder Patrício Trovoada. Eles disseram, enganaram o povo que o doutor Patrício não virá. Fizeram campanha para baralhar o povo, dizendo que Levi Nazaré, que vai ser primeiro-ministro. Tudo para confundir o povo. Mas o primeiro-ministro vai ser o doutor Patrício Trovoada. E ele virá nesse dia. Faça chuva, faça sol, a pé, de avião ou de carro. Vamos todos buscar o doutor Patrício Trovoada. Eles disseram dia 8, dia 10, dia 12, dia 20. Inventaram toda a data. Mas nós é que vamos dizer o dia e a hora que doutor Patrício Trovoada vai chegar. Querem ouvir? Querem ouvir? Querem ouvir? Doutor Patrício Trovoada vai chegar no dia 3, sexta-feira, ao meio-dia. Levi Nazaré deixou bem claro que a partir de agora o ódio, o rancor, a vingança e a exclusão pertencem ao passado. Depois de nós ganharmos com maioria absoluta, nós não vamos vingar ninguém. Nós não temos ódio no coração. Nós não temos rancor no coração. Mesmo que tudo que nos fizeram, o que nós vamos fazer é trabalhar para o povo de Santo Meio Príncipe. É esse o sentimento que nós temos. Trabalhar para o desenvolvimento de Santo Meio Príncipe. Trabalhar para o desenvolvimento de Santo Meio Príncipe. Trabalhar para o desenvolvimento de Santo Meio Príncipe. Oh, Patrício Oh, não penses não Santa e Cavalha, Muzabili Na povo conheço Sou Patrício, pensando em vida a povo Imenu migu, na messefa Santa e Cavalha, Muzabili Na povo, oh, Yesu Sou Patrício, pensando em vida a povo Imenu migu, na messefa Imenu migu, na messefa Oi, Patrício Oi, Patrício Oi, não penses não Santa e Cavalha, Muzabili